Olá pessoal do Faturano na NET, tudo bem com vocês? Estamos aqui minha gente, neste domingo 6 de outubro, 14 horas e 46 minutos para estar informando para o canal que 4 simuladoras de mineração viraram scan Começamos aqui pela Erex, este projeto pagou por 23 dias, parou de pagar ontem Fizemos uma solicitação de saque no dia de ontem e ainda se encontra pendente Outras pessoas também não conseguiram receber seus pagamentos O prazo máximo de saque em Erex, do pagamento, é de 12 horas Nós passaram mais de 24 horas, então o projeto virou scan Beleza? Aqui na página inicial, são exibidos aí os últimos pagamentos Mas certamente que ninguém está mais recebendo deste projeto Ok? Erex scan A segunda simuladora de mineração, essa para Bitcoin, SunHash Também parou de pagar no dia de ontem, durou 9 dias pagando Temos aqui um saldo de 105.000 satoshis para fazer retirada Vem aqui na parte de saque do projeto Vamos aqui marcar a caixa de Eres, vou clicar aqui em Submit E apresenta uma mensagem de erro Que é uma desculpa para não processar o pagamento SunHash Scan Doge 360, essa durou bastante, foram 4 meses Eu tenho aqui um saldo razoável para sacar de 877 Dogecoins Obviamente eu já tentei fazer saque em dias anteriores Aqui fazemos a solicitação de saque E vai ser apresentado aqui um erro desconhecido Uma configuração para que o projeto não pague mais Doge 360 scan E por fim, a quarta simuladora de mineração Que também entendemos que não paga É BitMig, temos aqui um saldo de 30.000 satoshis O mínimo de retirada é de 50.000 satoshis Porém, já temos informações de pessoas que fizeram investimento Fizeram a solicitação de saque O mínimo de investimento aqui Dá um ganho de 20.000 satoshis diários Então dá para fazer uma retirada em 2 dias e pouco 2 dias, mas para ser exato Porque o plano gratuito gera 5.000 satoshis O projeto não está pagando a estes investidores Para quem estava aguardando Atingir o mínimo para sacar no modo free Já sabe que o projeto não paga BitMig scan Beleza? Um vídeo curto só para poder repassar essas informações Que são relevantes para aqueles que investiram Ou que pensam investir nessas simuladoras Que não estão pagando Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E nos vemos no próximo E nos vemos no próximo E nos vemos no próximo